Showdots Music, aqui, com os três, é o Gola Humilde, dos Tabataba, o do Mira, é nóis, a esperança imontão, e tanga também. Tessa feita na mão, momento perfeito, cérebro, elocução, é de fragmentar conhecimento, sabedoria e ação, Portanto não há muito segredo Movimento radical Esse é o mantoninho a pontar dedo Rata sempre foi a banda E eu nunca estive sozinho Estou com mira do vagabanda Já estou a cumprir meu papel E com uma profecia religiosa Só cacho tipo Fidel E nossa doutrina é perigosa Pus os putos nos dois cantos Criador tipo um santo Nesse culturista quando canto Pode levantar sem medo Dança mesmo sem receio Estou ver as shibas no nosso meio Contraditório ordinário Vai seguir o calendário Enquanto castiver o lendário Humildade desde anonimato até hoje podem descortar Minha caneta contempla, ajuda tudo o que a mente vai pensar Desenvoltura cerebral, estou a pensar em frente do tempo Com narrativa social predestinado a ter sucesso Minha atitude é inconfortável diante dos culturistas confusos Estou distante desses miúdos, a longitude é notável no tempo e espaço até o infuso Estou com mira cá no meu lado, tenho boas vistas pra te ver Eu te vejo como um teado, portanto tu tens que se remere Saída de mestre amarga, já disse não posso repetir É habilidoso tipo um langa que você não pode lhe mentir As cordas mudaram Dá-lhe du-mã-toni, xé Du-mã-toni, dá-lhe du-mã-toni, xé Du-mã-toni, xé Dá vontade de tu, dança pê com meu toc A vontade de tu, já, dá-lhe du-mã-toni, 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 dá-lhe du-mã-ton Transcrição e Legendas Pedro Negri